Quem está feliz diga ô glória Mas tem pessoas que não falaram ô glória Diga Deus me livre Vou perguntar mais uma vez se você está feliz Se você vai dar uma glória a Deus bem forte Pra ele ver ganhar o satanás, amém? Quem está feliz diga? Pastor Eudes, o senhor está feliz? Sim ou não? Sempre feliz E constante na presença do Senhor Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus Vamos cantar ô glória, Jesus é bom Amém Quem crê que Jesus é bom, hein? Aleluia Vamos aplaudir bem forte a ele que ele merece Quero ver você pra cima, hein? Diga sim comigo, meu Deus Diga meu Deus Eu recebo nesta noite O meu milagre Em nome de Jesus Ó, paulas Ô glória, Jesus é bom Vamos lá igreja Ô glória, Jesus é bom Vamos lá Ô glória, Jesus é bom Ele entrou em minha vida Transformou meu coração Vai na igreja Ô glória, Jesus é bom Ô glória, Jesus é bom Ele entrou em minha vida E mudou em minha vida E mudou meu coração E mudou meu coração Ô glória, Jesus é bom Mas olha a entrada do anjo Mas olha a entrada do anjo Aqui nesse lugar Olha a entrada do anjo Aqui nesse lugar Passa a espada no diabo Pisa na cabeça dele Pelo nome de Jesus Satanás tá derrotado Satanás tá derrotado Tá derrotado Satanás tá derrotado Pelo nome de Jesus Pelo nome de Jesus Da sua igreja Não vai falar com Jesus Não vai falar com Jesus Ele entrou em minha vida Não vai falar com Jesus O que você quer que Jesus Ele entrou em minha vida Ele entrou em minha vida Jesus é bom Ele entrou em minha vida Aqui nesse lugar Sai, sai, sai Todo o poder da trama Sai, sai A minha família você não leva Sai, sai, sai Todo o poder da... Manda embora! Sai, sai Minha família você não leva Não leva não Não leva não Porque eu tenho a Jesus Cristo Dentro do meu coração Não leva não Não leva não Porque eu tenho a Jesus Manda embora! Manda embora! Sai, sai, sai Todo o poder das trevas Sai, sai A minha família você não leva Sai, sai, sai Todo o poder das trevas Sai, sai A minha família você não leva Não leva não Não leva não Porque eu tenho a Jesus Cristo Dentro do meu coração Não leva não Não leva não Não leva não Porque eu tenho a Jesus Cristo Dentro do meu coração Batalha não é batalha Se não vier as lutas Se não vier as lutas Batalha não é batalha Batalha não é batalha Se não houver as lutas Se não houver as lutas Batalha não é batalha E com Jesus eu irei Vencerei a batalha Com Jesus eu irei Vencerei a batalha Eu vencerei a batalha Você já venceu A batalha Nós venceremos A batalha Eles vencerão A batalha Batalha não é batalha Se não houver as lutas Se não houver as lutas Batalha não é batalha Assim, ó Desimboca o vaso Jesus Enche de azeite Para! Enche de azeite Enche de azeite Desimboca o vaso Jesus Enche de azeite Enche de azeite Para terminar Vamos, vamos Essa alegria Não vai mais sair Essa alegria Não vai mais sair Essa alegria Não vai mais sair De onde? De dentro Do meu coração Essa alegria Não vai mais sair Essa alegria Não vai mais sair Essa alegria Não vai mais sair De onde? De dentro Do meu corpo Lá em cima Assim, ó Não, não, não Não vai mais sair Não, não, não Não vai mais sair Não, não, não Não vai mais sair De onde, igreja? De dentro Do meu corpo Nós todos Me perguntaram Quem é esse povo E eu disse Que esse é o povo Que vai morar no céu Me perguntaram Quem é esse povo Esse é o povo Que vai morar no céu Quem vai morar? Vai morar Vai morar Vai morar Vai morar Vai morar Com Jesus Lá no céu E vai morar Vai morar Vai morar Vai morar Vai morar Pra terminar Vai morar Vai morar Vai morar Com Jesus Lá no céu Vamos juntos E vai morar Vai morar Vai morar Vai morar Vai morar Com Jesus Lá no céu Diga glória a Deus Desapageia a Jesus Tome o seu assento em nome do Senhor Com alegria e com tristeza, pessoal Diga glória